Fala gente, sejam muito bem-vindos a esse que é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer focado em educação financeira para a comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Hugo Alvarez. Eu sou Raquel Leal e hoje vamos falar de investimento e trade. Quais são as diferenças? O que é melhor? E Raquel, por esse ser o primeiro episódio, por que você não conta um pouquinho sobre você? Eu sou também de São Paulo, Capital, com formação em Comércio Exterior pela Universidade Mackenzie e com extensão em Marketing e Indústria Criativa pelo UCLA. E eu, como eu falei, meu nome é Hugo Alvarez. Eu sou de São Paulo, Capital. Eu me formei em Economia na Fundação Getúlio Vargas e vim me especializar em Finanças aqui em Los Angeles, na UCLA. Hoje eu sou um assessor financeiro licenciado e independente pela Gerber Kawasaki. Com tantas coisas que ouvimos por aí, eu pessoalmente sempre tive receio dos riscos de investimento e sempre tive dúvidas em como encontrar alguém ou uma empresa confiável que não fosse me dar as costas quando eu mais precisasse. Super bem colocado, Raquel. Aliás, no mercado financeiro confiança é essencial, por isso que a nossa profissão é tão regulada. Então qualquer pessoa que vá buscar assessoria financeira ou auxílio de um profissional, de um profissional das finanças, que busque um profissional que seja, no mínimo, fiduciário. Ou seja, tenha uma responsabilidade legal de colocar os interesses do cliente à frente dos próprios interesses. Vamos lá, vamos ao que interessa. Vira e mexe, eu vejo em redes sociais vários posts sobre enriquecimento de maneira muito rápida, investindo em ações. Eu sei que isso não é possível. Então, Hugo, fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque eu sei que esse é um assunto que tá aí no radar de muitas pessoas e quase que diariamente. Raquel, essa é uma excelente pergunta. Parece que cada vez mais é impossível você entrar nas redes sociais, seja o Facebook, o Instagram, o TikTok, e encontrar pelo menos uma pessoa que te promete um jeito milagroso de te enriquecer muito fácil. A gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Eu só preciso fazer um disclaimer muito rápido, mas muito importante. Nada do que a gente falar aqui é recomendação financeira ou de investimentos. Eu, como assessor financeiro, só posso te dar recomendações de investimento se eu conhecer a sua situação com bastante profundidade, o que claramente não é o caso aqui. Então, não tome nenhuma decisão baseada no que a gente vai falar aqui hoje. Super bem lembrado, Hugo. Mas agora, voltando pra sua pergunta, quase sempre esses gurus das finanças dizem que vão te ensinar técnicas, geralmente de trading ou day trading, que te vão permitir ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Bom, mas peraí. Day trading, trading, investimento, não é tudo a mesma coisa? Não? Não. Investimento, day trading e trading são três coisas diferentes. Investimento é o simples ato de você colocar dinheiro num projeto ou numa empresa com a expectativa de ter um retorno no futuro. Pode ser tanto emprestando dinheiro ou comprando participação. O trading é um termo genérico pra transação financeira no mercado financeiro. Ou seja, comprou ação, vendeu ação, tudo isso é trading. Agora, o day trading é uma tática que consiste em basicamente você comprar e vender ações de uma mesma empresa, na mesma quantidade, no mesmo dia. Aí, desse jeito, você começa o dia só com caixa e termina o dia só com caixa. Bom, então sei que não dá pra ficar rico com isso. Mas dá pra pelo menos viver de day trading? Infelizmente, pra esmagadora maioria dos casos, parece que não. Não dá pra ganhar dinheiro com day trading e nem pra viver de day trading. Pelo menos isso é o que um estudo recente, feito por três economistas brasileiros que acompanharam day traders por 300 dias, encontrou. Eles viram que 97% desses day traders perderam dinheiro no período e que apenas 1,1% deles ganharam mais do que o salário mínimo no Brasil. E meros 0,5% ganharam mais do que um bancário ganha no mercado financeiro. Bom, confirmando as expectativas, parece bom demais pra ser verdade. Pois é, eu gosto de lembrar que o mercado financeiro é para o longo prazo, ou pelo menos nunca para o curto prazo. O Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, e que em determinado momento foi a pessoa mais rica do mundo, ele nunca fez day trading. Ao invés disso, a estratégia dele foi investir em empresas que ele acreditava, que tinha potencial pra crescer e crescer muito no longo prazo. Ele ia lá, comprava as ações, investia nessas empresas e esperava pacientemente que o preço delas subisse. Foi assim que ele se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo e referência no mundo dos investimentos. Então, como essas pessoas ganham tanto dinheiro? Bom, eu não posso falar por essas pessoas, eu não conheço a situação financeira delas. Além do mais, não tem nada de errado ou antiético em fazer o day trading. É só importante lembrar que ele é muito mais parecido com o cassino ou jogos de aposta do que o investimento de verdade. Mas e aí? Como eles fazem tanto dinheiro? Eu, particularmente, nunca vi um day trader que fosse bem-sucedido e não tivesse muitas outras formas de renda paralelas. Eu nunca vi um day trader que não tivesse vídeo no YouTube, que não tivesse curso online ou não tivesse esses códigos promocionais que te dão uma ação gratuita, desde que você use a plataforma que eles indicam pra fazer o day trading. Tudo isso é forma de renda e, aliás, é muito rentável. Agora, day trader, bem-sucedido, que vive só dos retornos da própria carteira de investimentos, isso eu nunca encontrei. Mas eu não quero que pareça que day trade seja uma atividade ilegítima e ponto. Não é ilegítima. Tem muita gente séria que faz day trade, aliás, os bancos, eles pagam caro pra ficar perto das bolsas de valores só pros sinais de compra e venda deles chegarem mais rápido na bolsa de valores. Isso tem um lado positivo, inclusive, que traz liquidez pro mercado. O que eu não acho legal, o que eu não acho legítimo, é vender sonho pra essas pessoas que, com day trading, competindo com esses bancos, você vai ficar rico muito rápido, muito fácil. Se não dá pra enriquecer rapidamente no mercado de ações, então pra que ele serve? Principalmente pra quem não é milionário. Não, mas calma lá. Lembra do Warren Buffett? Ele nunca fez day trade e virou uma das pessoas mais ricas do mundo por conta do mercado financeiro, especialmente o mercado acionário. O mercado financeiro dificilmente vai te deixar rico no curto prazo. Mas no longo prazo, se você não economizar e investir em compensação, vai ser muito mais difícil de você alcançar seus objetivos de uma forma que seja eficiente. O mercado financeiro, especialmente pros brasileiros, que vêm aqui pros Estados Unidos, Esforçam horrores pra ganhar a vida aqui e acabam ficando pra trás porque não tomaram conta dessa parte da vida deles. O americano e o brasileiro, eles estão acostumados de jeitos diferentes de lidar com investimento, aposentadoria e esses objetivos financeiros. Mais da metade dos americanos, de uma forma ou de outra, investe no mercado de ações. No Brasil, esse número é bem perto de 2%. Essa diferença, o brasileiro que se esforça aqui nos Estados Unidos, acaba sentindo só lá na frente, quando for tentar se aposentar e ver que é muito mais difícil do que ele pensava. E se você gostou desse vídeo e conhece alguém que também queira aprender mais sobre finanças e investimento, compartilha esse vídeo. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, escreve nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de dar um like se gostaram do vídeo e inscrevam-se no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. E também chequem os outros vídeos em nosso canal se querem aprender mais. Até o próximo!